Olha gente, agora a gente vai ver que dois jovens foram presos após assaltarem um cidadão. Você sabe o que é que eles levaram desse cidadão? Apenas o aparelho de telefone celular. Apesar da natureza do crime ser muito grave, a dupla também foi autuada em flagrante, hein? Põe aqui pra mim na tela. Os policiais da segunda cia do raio faziam patrulhamento de rotina pela avenida Borges de Melo quando se depararam com dois suspeitos. Eles estavam realmente chamando a atenção da polícia pelas características e atitudes suspeitas. Os militares então resolveram fazer a abordagem. Como eu disse, essa abordagem aconteceu bem em frente à sede da Polícia Federal. Os policiais estavam averiguando, viram que eles tinham um aparelho celular que eles tomaram na base da sugesta, né? Quando alguém faz a ameaça de puxar uma menção de puxar uma arma e, na verdade, não tem arma. Só que eles conseguiram, minutos atrás, bem próximo dali, roubar esse celular de uma vítima. E aí, quando os policiais estavam questionando a origem do celular, eles não souberam dizer a senha, não souberam responder os questionamentos feitos pelos militares. Foi o momento em que o proprietário do aparelho percebeu que a polícia tinha abordado os suspeitos e chegou dizendo que o aparelho era dele. Não deu outra. Ele veio aqui para o décimo distrito policial, para onde a ocorrência foi direcionada pela CIOPS. Aqui, os dois suspeitos foram autuados em flagrante. E, daqui, foram para a perícia forense do estado para fazer o exame de corpo de delito. Essa motocicleta foi apreendida com eles. Será entregue ao proprietário, que, inclusive, já foi acionado para vir para cá também. Esse proprietário disse à polícia que um dos suspeitos pediu a moto emprestada para ir comprar um remédio para o filho que estava doente. O homem, sensibilizado com o problema de um pai que não tem um transporte, emprestou a motocicleta. Mas, na verdade, eles ainda iam atrás de ganhar o dinheiro para comprar esse suposto remédio ou não. O fato é que, na primeira ação delituosa, eles não deram sorte, se depararam com a composição da segunda companhia do raio e foram presos na hora, trazidos aqui para a delegacia. Daqui, já estão sendo encaminhados à perícia forense do estado do Ceará, de onde eles devem seguir para a delegacia de capturas. Ricardo Lima, para o Cidade 190. Tá aí, meu amigo. Polícia na rua, né? Bandido na cadeia. Esses crimes de roubo de celular, eles parecem crime de menor potencialidade ofensiva, mas esses caras praticam vários durante o dia. Uma hora para outra sai uma tragédia, alguém sai morto, agredido, às vezes fatalmente por esses bandidos, e eles precisam ficar enjaulados. São verdadeiros animais que atacam o cidadão de bem em todas as ruas dessa cidade. Olha, gente, vou mais para uma...